E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Muitos críticos musicais admiram a versatilidade de alguns cantores. É realmente incrível um cantor com uma grande voz no seu movimento surfar em outro ritmo completamente diferente. E é isso que veremos hoje nesse vídeo. Se gostou da ideia, já deixa aquele like! É like, like, like! Confira agora! Os 10 melhores covers feitos por famosos... A Amarilha Mendonça Roqueira é real e eu posso provar! Quem não tem tato de vidro quer tira a primeira pedra... Todo mundo quando vai assistir esse cover de Teto de Vidro da Peach pensa que a Amarilha transformou a música em sertanejo. Mas não! Ela foi lá e mandou bem no rock! Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo... É incrível como a voz dela combinou com o rock! E eu acho que ela pode tranquilamente surfar em vários ritmos! Quero ter tato de vidro quer tira a primeira pedra... Love on the Brain é uma das músicas mais marcantes da Rihanna. Em 2017, o grupo britânico Little Mix surpreendeu com o cover da canção. A música foi transformada em voz e violão... E o resultado é bem satisfatório! As vozes das quatro integrantes casam muito bem! Pena que hoje em dia o grupo segue como um trio! O estilo musical da Billie Eilish e do Michael Jackson não é nada parecido... Mas em 2018, a cantora se arriscou num cover de Bad. O resultado é como se ela tivesse transformado a música dele em uma música dela. Só faltou o Who's Bad! Peraí, não faltou não! Ela também mandou o Who's Bad! Apesar de diferente, o cover ficou muito bom! Take Me to Church, do Rosy, é uma música muito difícil de se cantar... Porque exige muita voz! Ninguém melhor pra fazer isso do que a Demi Lovato! Esse é tido como um dos melhores covers já feitos pela Demi! E temos que concordar, né? Lembrando que a maioria desses covers foram feitos sem tratamento de voz. Foi tudo natural mesmo! O grupo Card de K-Pop já fez alguns shows aqui no Brasil. Na sua vinda, o grupo fez um cover de Pesadão da Isa. Galera, pra quem fala coreano, eles se saíram muito bem no português. Mal dá pra perceber que é um gringo cantando. Isso é bem aleatório. Um grupo sul-coreano cantando Pesadão. Pesadão! Impossível falar de covers e não citar o Boyce Avenue. Ele se juntou com o já separado Fifty Harmony para um cover incrível de Miros. Lembrando que os links dos covers completos estão na descrição. Eu posso achar que esse cover é tão bom quanto a música original. Como eu já mostrei aqui no canal, cantar I Have Nothing da Whitney Houston é um desafio e tanto. Desafio que a Ariana Grande se saiu muito bem. Isso foi lá em 2015, com a Ariana ainda no começo da sua carreira de cantora. Ela fez esse cover na Casa Branca para várias personalidades. Parece que até o Barack Obama curtiu muita apresentação. Música Se já é aleatório os K-Idols cantando Pesadão, imagina agora eles cantando Gustavo Lima. Música O grupo Stacy fez covers de várias músicas de vários países. Aqui no Brasil, a escolhida foi Café e Amor, do Gustavo Lima. Música Isso foi diferente, mas ficou bom. Música Engraçado que a música fala que café não se serve frio. Mas os sul-coreanos adoram café gelado. Música Eu não sabia que precisava ouvir o Péricles cantando Havana da Camila Cabelo, até ouvir ele cantando Havana. Música Melhor que o cover, só o Péricles dançando mesmo. Música Esse cover ficou simplesmente incrível. Eu já quero o Péricles cantando mais músicas pop. Música Zombie, do The Cranberries, é uma das músicas mais memoráveis dos anos 90. A Miley Cyrus, na sua nova fase roqueira, arrasou no cover da canção. Música Não é à toa que a crítica deitou para esse cover, que ficou impecável. Música A Miley já provou que é uma cantora muito versátil, surfando muito bem em diversos ritmos. Música Música Obrigado e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Obrigado e falou!